11h51, está na hora de você que está aí do outro lado do nosso telespectador acompanhar mais uma dica muito especial, a Márcia Lasmar. Infinite da Tim, agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer Tim do Brasil, local e DDD com 41. Não usou? Não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou para o dia nascer feliz. Venha para a Tim, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente Tim, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. Tim, você sem fronteiras. Amaral. Muito bem, agora tem informação bacana. Hoje foi realizada uma caminhada em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que é comemorado normalmente no dia 21 de setembro, só que aí o pessoal deixou para fazer a caminhada hoje lá na Zona Norte. Não foi isso, diretor? Zona Norte da capital? Realizada essa grande caminhada? Claro. A Tatiana Sobreira foi acompanhar tudo de perto e a gente acompanha detalhes na tela do Agora. Solta aí. Muito bem, Amaral. A animação vem do Novo Israel, aqui do Colônia Terra Nova. Aqui nesse local, em comemoração ao dia 21 de setembro. Uma semana toda preparada pela Serpam, em homenagem aos portadores de deficiência especiais. Aqui, essa caminhada, com muita música, a gente vai falar de todas as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui na Serpam. Vamos lá? Ao som, até de poparra. Olha a panfarra aí, diretor Ivan Nascimento gostava de bater um bumbo. Eu acertei, diretor, não era o bumbo mesmo? 11h53, daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes dessa grande caminhada realizada ali no Novo Israel. Na verdade, na Colônia Terra Nova até o Novo Israel, Zona Norte da capital. Caminhada que chama principalmente a nossa atenção, porque são dois bairros que precisam de infraestrutura nas calçadas. Se a gente fala de acessibilidade para pessoas com deficiência, tem que falar em calçadas preparadas para essas pessoas caminharem e ter o seu direito de ir e vir ali na prática realizada. São 11h53, começa hoje a campanha antirrábica urbana realizada aqui na capital. E quem traz detalhes para a gente, quem é diretor que traz os detalhes? José Carlos Amorim, da tela do Agora, solta aí então, José Carlos, com os detalhes. Olá, Amaral, olá para você que está acompanhando agora o programa da comunidade. Hoje está sendo realizada a 35ª campanha de vacinação antirrábica animal. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o diretor de controle de zoonoses, o Francisco Zardo. Diretor, qual o objetivo dessa campanha? Bom, o objetivo principal dessa campanha é atingirmos aí um número de 211 mil animais, que foi a quantidade que nós vacinamos no ano passado. Com o objetivo de evitar o retorno da circulação do vírus rábico no nosso município. Agora, a campanha bate de casa em casa, né? Por que de ir em casa em casa para vacinar os animais e não deixar um centro fixo? Isso é melhor? É, a gente não pode correr o risco de não atingir a nossa meta, né? E em outras oportunidades já se tentou fazer a vacinação em imposto fixo, né? Simplesmente em imposto fixo e a gente não obteve sucesso. Então, optou-se por fazer a vacinação, manter a vacinação no esquema de casa a casa. Agora, a raiva é uma doença que mata não só animais, mas como também humanos, né? É, apesar da gente fazer a vacinação nos animais, o objetivo é a proteção do ser humano, né? A doença é extremamente perigosa, com praticamente 100% de letalidade. Então, é muito importante que as pessoas vacinem seus animais para que a gente não tenha o contágio no ser humano. Essa campanha vai até quando? Essa campanha, ela vai até o dia 3 de novembro. E quem quiser vacinar seu animal, como é que faz? Bom, receba o vacinador na sua casa ou então, se por um acaso não tiver ninguém em casa, no momento que a equipe passar na sua rua, ela pode se deslocar até o distrito de saúde mais próximo ou até o CCZ. Obrigado, diretor. Volto com você no estúdio, Amaral. Muito obrigado, José Carlos Amorim. O CCZ é o centro de controle de zoonoses. É importante a gente falar. São 11h55 na capital amazonense. Se tem mais informação, desta vez, a repórter Marquilze Pereira traz para a gente os detalhes sobre a assinatura do termo da lei seca, não é isso, diretor? Do TRE, para o dia das eleições. São 11h56 na tela do Agora. Marquilze Pereira com os detalhes. Olá, Amaral. O esquema de segurança para as eleições foi apresentado hoje pela manhã aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. 2.500 homens vão trabalhar nas eleições só na capital. E há uma preocupação também com o interior, principalmente com os municípios da região metropolitana. Hoje, a desembargadora, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, assinou uma portaria que estabelece a lei seca. Ela começa a valer a partir das 10h da noite do dia 4 de outubro. E a fiscalização vai ser feita em parceria com o DETRAN. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas informações. O que é, diretor? Muito bem. São 11h57, está na hora de dica na tela do programa Agora, o programa da comunidade. Marcia Lasmar, vem aí. Quero te fazer uma pergunta. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Amaral. 11h58, quero lembrar a você de toda a capital que nos acompanha, a região metropolitana também. Se quiser participar, já está feito o convite. Vou reforçar a presença de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Agora é importantíssimo contar com a participação e com a audiência de você em mais uma edição do Agora é Festa, desta vez na Praça 14, zona centro-sul da capital. Tem imagem aí, Cristiano Loureiro? Será que tem imagem? Pessoal de casa acompanhar? Agora é festa. Amanhã, a partir das 7 da noite, lá na Praça 14, pertinho ali da quadra da Vitória Reja, eu, Marcelo Asmar, a equipe do programa Agora e toda a equipe do Grupo Ramaneiros de Comunicação envolvido neste evento, devem participar, claro, importantíssimo, né? A gente dizer que é uma festa reservada para a sua família, então pode levar a mamãe, pode levar o papai, pode levar o filhote, todo mundo junto lá, como foi lá na zona leste da capital. Muito bacana e não esqueça de levar, principalmente, a gente faz questão de lembrar você, não esqueça de levar um brinquedo. Sabe aquele brinquedinho que está parado ali pelos cantos que já não é mais utilizado? Tem criança que vai usar e fazer bom uso disso. Exercite a solidariedade participando com a gente de todas as atrações que nós vamos ter lá e levando também o seu brinquedo. São 11 horas e 59 minutos, pausa para a propaganda eleitoral, daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo do programa da comunidade. Até já!